Novena a Nossa Senhora Rainha da Paz. Salve Maria, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje estamos reunidos aqui para meditarmos juntos o sétimo dia desta linda novena, a presença viva de Maria em Medigore. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. A mensagem de hoje Maria deixou no dia 25 de junho de 1988. Fala ao nosso coração. Queridos filhos, hoje eu os convido ao amor, que é querido e agradável a Deus. Filhinhos, o amor aceita tudo, tudo que é duro e amargo, por causa de Jesus, que é o amor. Por isso, queridos filhos, peçam a Deus para virem em seu auxílio, mas não segundo os desejos de vocês, e sim de acordo com o seu amor. Abandonem-se a Deus, a fim de que Ele possa curá-los, consolá-los e perdoá-lhes tudo aquilo que em vocês é um impedimento no caminho do amor. Assim, Deus poderá plasmar a sua vida e vocês crescerão no amor. Glorifiquem a Deus, filhinhos, como um hino à caridade, para que o amor de Deus possa crescer em vocês, dia a dia, até a sua plenitude. Obrigada por terem atendido a meu chamado. Nesse instante, vamos clamar a Maria que possa despejar em nós o seu amor, para que nós também possamos amar a Deus. Faça a sua intenção, coloque o seu pedido. Ó Maria, leve esses nossos pedidos, essas nossas intenções até o vosso Filho. Nesse sétimo dia, vamos fazer a oração por todos os centros e grupos de oração de Medigore no mundo inteiro. Ó Senhor, o amor é sinal pelo qual se reconhecem aqueles que são vossos discípulos. Agradecemos por cada resposta de amor dada na doação e no serviço aos outros. Pedimos por todos os membros dos grupos de oração e centros de Medigore do mundo inteiro, para que possam sempre com mais coragem e decisão, unidos à vossa mãe, manifestar nas famílias e nos lugares onde vivem, a estrada estreita, o único caminho que conduz a vós. Ajudai-os a crescer dia após dia, na plenitude do vosso amor. Amém. Nossa Senhora da Paz, rogai por nós.